Este vídeo antigo mostra o momento em que um raro leopardo negro escapou de ser morto por um tigre e em seguida é morto por uma cobra píton reticulada. Vamos entender. A magnífica píton reticulada é uma das cobras mais impressionantes do sudoeste asiático. Em seu maior tamanho, ela ultrapassa marginalmente uns 10 metros, o que a torna a cobra mais longa do mundo. A maioria nunca atinge esse comprimento, no entanto, seu crescimento provavelmente é limitado pela falta de disponibilidade de presas grandes. Uma amostra de 5 a 7 metros é considerada grande. Esta cobra, altamente adaptável, ocorre em uma ampla gama de habitats de terra, desde áreas agrícolas até serrados e bordas de manguezais. Em cidades como Singapura, eles são frequentemente encontrados em canais de drenagem, nas áreas urbanas. Alimentam-se principalmente de mamíferos de pequeno a médio porte, particularmente veados e porcos selvagens, apertando e sufocando suas presas antes de ingerir. Em áreas urbanas, elas levam ratos e até mesmo gatos. Existem casos indiscutíveis em que grandes espécies mataram e tentaram consumir seres humanos. Pois é, dá uma olhada nesta foto. Esta é uma píton da rocha africana. Segundo sites de notícias, essa cobra de quase 4 metros teria engolido um enorme porco espinho de 13 quilos. Uma píton da rocha africana pode comer quase qualquer animal de sangue quente que seja pequeno o suficiente para descer pela goela. Mas neste caso, a cobra não conseguiu regurgitar o porco espinho e fatalmente morreu. Enfim, pítons e outras cobras grandes como a sucuri são conhecidas por comer animais tão grandes quanto antílopes ou cervos. Sua presa é engolida inteira e pode levar dias ou semanas para digerir totalmente. Neste vídeo antigo, um raro leopardo negro teve o azar de se encontrar com um tigre. E após escapar com vida, foi atacado por um apito reticulado. Mas infelizmente não teve a mesma sorte. A cobra se enrolou no felino e o matou. É triste, mas é a natureza. Aí na tela está aparecendo dois vídeos, é só clicar e assistir. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.